Não tem foco, não tem foco Imagina se eu não gastasse tanto tempo Na saída, se eu não mandasse mais mensagem nessas escritas Se eu gastasse o meu tempo, perdesse o meu tempo Só sonhar contigo Anda baby, imagina se eu não gastasse tanto tempo Se eu gastasse o meu tempo, perdesse o meu tempo Só sonhar contigo Sonhar contigo Sonhar contigo Imagina o sentimento quando eu fosse essa guitarra pela primeira vez Tocá-la para uma multidão pela primeira vez Ouvi-los cantar minha canção pela primeira vez Ainda me arrepio, é só lembrar nossa primeira vez Deixa fluir, nada a fazer depois no fim do dia É assim que soa a nossa história, eu não afinaria Se eu voltasse atrás no tempo e derramasse a areia Da nossa ampleta, meio de um deserto, o que é que surgia? E eu sei que estás aqui ao meu lado Não tenho casa e trabalho Só tenho amar e amar Pra que deixar um de lado, se a escolha não tem uma solução Não vou ficar com o meu tempo, dá-me essa vida ao quadrado Vou ter de sonhar mais alto, não é sem usar imaginação Encontrar outra resposta, outra melhor do que a nossa Outra saída me mostra Depois de tudo o que hoje eu sei Baby, imagina Monsa, tu és tão sexy Desmo queres dançar com mim Monsa, tu és tão sexy Desmo queres dançar com mim Desmo queres dançar com mim Sou pela troca de olhos, senti o fogo Tu nunca vais me incomodar, ligar de novo Tô a sentir a tua vibe, não é pouco Baby, tua bunda é cachada no meu colo Detriz Estabilizaste o meu sistema Gostei de ver o pé, que a gente se ame o dedão completo Sempre que nós falamos, mostra que tem boa cabeça No dia que assentar, vai ser contigo de certeza Quero ouvir! Monsa, tu és tão sexy Diz-me queres dançar com mim Diz-me queres dançar com mim Monsa, tu és tão sexy Diz-me queres dançar com mim Diz-me queres dançar com mim Monsa, tu és tão sexy Diz-me queres dançar com mim Muito obrigado.